O dinheiro compra tudo, ele há de ter estudo Pra ser seu doutor fulano Pra não contrariar sua mãe, com bem dor de coração O rapaz tirou as poras e pendurou lá no garpão Meu filho na sociedade terá boa educação Não te faltará dinheiro pra cumprir tua missão Seja tarde ou seja cedo Terá um anel no dedo Em vez de um laço na mão Depois que o moço foi embora Seis anos tinha passado Os fazendeiros, vizinhos, viviam todo alarmado Um bando de desordeiro vinha ali pra roubar gato A travessava morreu pra vender no outro estado Igual a farmada mão Esse bando de ladrão Conheci aqueles lá Com mais de cento armado A polícia reuniu E fizeram uma tocaia na outra banda do rio O cerco foi tão bem feito Nenhum bandido fugiu Dona Inácia com a notícia de satisfação Sorriu Tomará que o delegado Sorriu De laço dobrado Esse bando Deva de Nisso bate a sua porta Toda cova Com mais de cento armado Com mais de cento armado O doutor Diz pra senhora Ir prestar declaração A viúva nem por sonho Desconfiou da situação Mas chegando na cadeia Deu um grito de aflição É que seu filho adorado Lá estava encarcerado Da quadrilha Era o chefão Dava pena a gente ver Aquele tão triste quadro A viúva entre as gradinhas Abraçando o filho amado Aconteça o que acontecer Estarei sempre a seu lado Tanto dinheiro eu gastei Pra ter paz É um homem honrado Meu orgulho Deus quebrou Em vez de um filho doutor Por meio Um ladrão De galo De galo Um ladrão De galo De galo De galo Obrigado.